Neste vídeo, você vai se surpreender com os 16 famosos que foram demitidos da Globo em 2023 e quanto eles ganhavam. Já aproveita para se inscrever no canal e não se esqueça de me contar nos comentários qual salário mais te surpreendeu. Após mais de 40 anos na Globo, a atriz e apresentadora Regina Cazé, de 69 anos, foi desligada da emissora e disse encarar com muita naturalidade o novo ciclo. Ela explicou que a partir de agora não haverá mais exclusividade e a atriz será paga por projeto. E não mais mensalmente, como acontecia antes. Sua última aparição na emissora foi em 2023 na novela das 11 Todas as Flores. A demissão de Regina Cazé aconteceu em dezembro de 2023 e a atriz e a apresentadora ganhava um dos salários mais altos da emissora. 180 mil reais por mês. Por 34 anos, Flávia Alessandra endossou o quadro de atrizes da Globo. Recentemente, a atriz de 49 anos usou as suas redes sociais para comunicar sua demissão a seus fãs, afirmando que a decisão foi tomada em conjunto com a emissora. E empolgada com os novos desafios, Flávia agora será apresentadora de um reality show na Prime Video, ao lado de seu marido, Otaviano Costa, que também é apresentador. Sua última novela na Globo foi Salve-se Quem Puder, em 2021, interpretando Helena. Enquanto o Global, até outubro de 2023, Flávia recebia a bolada de 100 mil reais por mês. A queridíssima e jovem atriz de apenas 23 anos, Larissa Manoela, também deixou a emissora após seu contrato com a emissora ter durado apenas 3 anos. Larissa afirmou estar buscando tempo e liberdade para se dedicar ao cinema. Portanto, a demissão, que ocorreu em junho de 2023, não foi tão sentida por ela. E, inclusive, foi sua primeira grande decisão como sua própria empresária, após ter rompido com seus pais. Seu último papel na emissora foi interpretando as irmãs Elisa e Isadora, na novela Além da Ilusão. Agora, adivinha qual era o salário da atriz? 120 mil reais por mês. A atriz Isabelle Drummond, de 29 anos, também foi demitida após 23 anos na casa. A eterna Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, disse concordar com a decisão e pretende se dedicar a plataformas de streaming e também se aprimorar como atriz. O que se fala nos bastidores é que, na verdade, a imagem de Isabelle com o público estava queimada desde 2021, quando a atriz teria se declarado apoiadora do ex-presidente Bolsonaro. Seu último trabalho foi em 2019, na novela Verão 90. A decisão aconteceu no final de maio e a atriz deixou de embolsar 80 mil reais por mês. Após seis anos na emissora, Manuel Soares, de 44 anos, foi demitido e teve de deixar o comando do programa Encontro, apresentado por ele e por Patrícia Poeta. Manuel se mostrou bastante insatisfeito com a demissão, que aconteceu em julho, e internautas apontaram possíveis problemas de convivência entre os dois. Dias após sua demissão, a mídia teve acesso a várias denúncias feitas por outros funcionários a respeito do próprio Manuel. Os depoimentos apontaram comportamentos inadequados, atitudes arrogantes e até investigações sobre assédio moral envolvendo o apresentador. Por mês, Manuel recebia bolada de 100 mil reais. Amada por todos, a atriz Heloísa Perce, de 57 anos, também entrou na lista de demissão da casa, após quase 24 anos por lá. A atriz se mostrou bem tranquila em relação à decisão e disse que agora é hora de alçar novos voos. Heloísa enfrentou um câncer nas glândulas salivares no ano de 2019, mas mesmo assim, a atriz seguiu trabalhando e atua no seriado Cine Hollywood desde então. A comediante agora apenas será paga quando estiver no ar, já que sua demissão aconteceu em junho de 2023. Seu salário era de 140 mil reais por mês. Ator consagrado das telinhas, Matheus Solano, no auge dos seus 42 anos, também teve seu contrato encerrado após mais de 20 anos na emissora. Solano afirmou entender o motivo, já que realmente era muito atípico ser pago mesmo quando não se estava trabalhando e classificou o momento como desafiador e estimulante. Atualmente, o ator está no ar como Jonas na novela das seis Elas por Elas. O ator foi demitido em maio de 2023 e recebia por volta de 150 mil reais por mês. A apresentadora, musa do esporte, Fernanda Gentil, de 37 anos, também foi demitida da Globo, emissora em que trabalhava há mais de 15 anos. A apresentadora afirmou que não estava mais feliz trabalhando por lá, pois sentia falta de sentir o frio na barriga que sentia no início de sua carreira ou quando começava algum projeto novo. E se definiu como uma pessoa que gosta de inventar moda. Seu último trabalho na Globo foi como repórter do programa Mais Você em 2022. A demissão aconteceu em março e seu salário era de aproximadamente 120 mil reais. Narrador experiente e muito conhecido, Kleber Machado, de 61 anos, também não se livrou dos cortes da emissora. Ele foi demitido após uma longa jornada de 35 anos na casa e disse que sua demissão foi motivo de surpresa e que ele não entendeu de fato qual foi o motivo, mas acredita ter sido para economizar dinheiro. Kleber também afirmou que estava disposto a renegociar o valor de seu salário com a Globo, porém não lhe foram oferecidas alternativas. Isso tudo aconteceu em março de 2023 e o salário de Kleber era de 250 mil reais. Considerada a rainha do carnaval por muitos, a beldade Paola Oliveira, que apesar da carinha de 25, já tem 41 anos, também foi demitida após atuar na casa por mais de 18 anos. A atriz ainda tem alguns projetos pendentes com a emissora, mas não fará mais parte do quadro de funcionários fixos. Seu último trabalho foi na novela Cara e Coragem em 2022, mas a atriz está confirmada na segunda temporada da série Justiça, transmitida pela Globoplay. A decisão aconteceu no início de dezembro de 2023 e Paola recebia 150 mil reais mensais. Vanessa, já como de 40 anos, trabalhou na emissora por mais de 19 anos, ou seja, por metade de sua vida e também foi demitida recentemente. O suposto motivo teria sido a Baixa Audiência de Travessia, a última novela em que a atriz atuou interpretando Leonor. Nas redes sociais, Vanessa comemorou a nova fase e disse se sentir liberta para fazer novas apostas agora na sua carreira. Mas também agradeceu a emissora pelos anos de trabalho e aprendizado. Ela foi demitida em meados de maio de 2023 e estima-se que seu salário era de 150 mil reais. Nem os galãs escaparam dos cortes da emissora, como por exemplo, Caio Blatt, de 43 anos, que teve seu contrato encerrado após 25 anos por lá. Caio aceitou a demissão sem questionar e se disse ansioso por novos desafios. Ele usou as redes sociais para se despedir da emissora e informar aos fãs que o seu novo projeto será na HBO Max. Caio participou da novela Mar do Sertão em 2022 e esse foi seu último trabalho na casa. A demissão aconteceu no início de agosto de 2023 e seu salário era de 100 mil reais por mês. Após 40 anos trabalhando na emissora, Marieta Severo, a eterna dona nenê de A Grande Família, também foi dispensada pela emissora. A premiada atriz, hoje com 77 anos, poderá voltar a participar de projetos na emissora. Mas caso isso aconteça, terá contratos individualmente firmados por programa. Apesar de não fazer mais parte do elenco fixo, Marieta já estaria cotada para um novo projeto no ano de 2024. Sua novela mais recente na Globo foi Um Lugar ao Sol em 2021. A atriz teve seu contrato encerrado em outubro de 2023 e seu salário era de 100 mil reais. O jornalista e narrador esportivo Jota Júnior, de 77 anos, deixou a emissora de forma nada amigável. Após 24 anos, Jota foi demitido e atualmente está processando a emissora por direitos trabalhistas no valor de 15 milhões e 800 mil reais. Ele alega que, além de ficar sem registro em carteira por quase 20 anos, quando foi registrado, sofreu redução salarial de 20 mil reais, o que é ilegal. Jota também menciona no processo outras falhas graves, como, por exemplo, adicional noturno e horas extras, que nunca teria recebido. O narrador foi desligado em março de 2023 e seu salário era de 100 mil reais. Considerada por muitos uma das melhores atrizes da atualidade, Giovanna Antonelli, de 47 anos, também foi desligada da Globo. A atriz estava na emissora há mais de 23 anos e teve seu contrato encerrado assim que terminou sua última novela, Travessia, em abril de 2023. Muito se falou sobre a atriz ter recebido proposta para atuar na novela Beleza Fatal, de uma plataforma de streaming HBO, com previsão de estreia em 2024. Giovanna também anda bastante focada em sua carreira como palestrante e segue rodando o país falando sobre empreendedorismo e inclusão feminina. Na Globo, a atriz recebia aproximadamente 120 mil reais por mês. Um dos jornalistas mais premiados do Brasil, o autor de mais de 15 livros, José Hamilton Ribeiro, de 88 anos, foi mais um a ser demitido da emissora. Ele trabalhava na emissora há mais de 40 anos e, recentemente, apresentava o programa Globo Rural, mas também fez matérias para o Fantástico e Globo Repórter. Também ficou conhecido quando, durante a cobertura da Guerra do Vietnã, pisou em uma mina terrestre e perdeu uma perna no ano de 1968. Após ser demitido, José Hamilton se aposentou e virou fazendeiro em Minas Gerais. O jornalista faturava mais de 100 mil reais por mês. O que você achou dessas demissões? Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Entre também no nosso grupo VIP do canal e não perca nenhum vídeo novo. O link está na descrição. Te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!